Música Nas imagens de Marco Xavier, vocês acompanham um veículo que está apreendido aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Varzia Grande. A delegada Elane foi quem realizou a apreensão deste veículo e a prisão de três criminosos que fazem parte de uma organização criminosa. De acordo com as informações, a equipe da Delegacia de Varzia Grande, a Delegacia de Roubos e Furtos, já estava investigando este veículo aqui. De acordo com as informações, o condutor deste veículo estava praticando vários roubos e furtos aqui na cidade industrial. A equipe começou a monitorar o condutor do veículo, começou a monitorar as rotas deste veículo. E hoje, ali no bairro Jardim Paula 2, a equipe conseguiu realizar a prisão de três criminosos após eles invadirem uma residência e roubarem esta residência. Na verdade, furtarem esta residência. De acordo com as informações que a nossa equipe recebeu aqui, os criminosos têm esta prática de esperar que o dono da casa saia da casa. Geralmente, a pessoa vai trabalhar um dia tranquilo, vai trabalhar. Quando eles retornam para a residência, eles já não encontram mais nada. Porque os criminosos entram aí dentro desta casa e acabam levando tudo o que eles conseguem naquele momento. Mas, graças a Deus, a equipe conseguiu realizar a prisão dos três hoje. E a nossa equipe está aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Varzia Grande. E vamos conversar com a delegada Elane. Se tratam de três integrantes desta associação criminosa, que vinha provocando o verdadeiro arrastão nas residências de Varzia Grande. Desde o dia 1º de maio, eles estavam praticando uma série de furtos. A nossa equipe já estava no encalço dos integrantes desta associação criminosa. Nós efetuamos diversas diligências no intuito de identificar a placa do veículo. Eles estavam utilizando um veículo Fiat Uno, cor branca, com adesivo no vidro traseiro, escrito Deus é fiel. E, graças a Deus e a competência da nossa equipe, hoje foi possível prendê-los em flagrante delito, após terem arrombado e invadido uma residência no bairro Jardim Paula 2, de onde subtraíram uma Smart TV e joias. Os investigadores apreenderam o aparelho de TV no interior do veículo, bem como apreenderam o brinco que eles haviam subtraído da residência. Eles já são figurinhas carimbadas, já possuem extensa ficha criminal. Um deles possui 21 registros e 4 condenações, inclusive pela prática de roubo e tráfico de drogas. E se encontrava com o mandado de prisão preventiva decretado pelo juízo da segunda vara criminal de Cuiabá. A flagranteada também já possui passagem pela prática de tráfico de drogas e se encontrava em liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Obrigada. Então, são suspeitos aí que, de fato, fazem parte de uma organização criminosa. Eles são integrantes de uma associação criminosa e contumazes na prática de crimes patrimoniais. Olha só, a equipe conseguiu identificar este veículo por causa do adesivo Deus é Fiel. Inclusive, no painel deste veículo, vocês acompanham aí uma Bíblia que está aqui. Os criminosos são religiosos. Olha só, aqui no Isaías 55, pois é, são religiosos. Mas não praticam muito não, né? A Bíblia parece estar aqui só de enfeite mesmo ou para até tentar enganar aí os policiais ou não levantar nenhuma suspeita, né? Falaram, ó, está escrito Deus é Fiel, tem uma Bíblia ali. São pessoas de boa índole, mas infelizmente não são, não. São pessoas aí que se aproveitam de pessoas trabalhadoras, que subtraem, que não têm a capacidade de trabalhar para conseguir o seu, acabam roubando, furtando de outras pessoas. Inclusive, um dos criminosos, este criminoso de camiseta listrada, ele não possui passagens criminais, mas a equipe já estava monitorando ele e recebemos a informação que somente no mês de maio, agora, ele realizou diversos furtos. Então, não quer dizer que porque ele não tem passagem criminal, ele não pratica o crime. Ele só não tinha sido pego até este momento, mas a equipe conseguiu aí realizar a prisão dele. Já o outro suspeito de camiseta clara, este aí, meu amigo, ele tem mais de 21 passagens criminais. De acordo com as informações, quatro condenações. Um suspeito aí, quanto mais no mundo do crime. A moça que estava presa também, ela possui aí passagens criminais por tráfico de drogas, inclusive estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Recebeu o benefício de responder pelo crime dela em liberdade, mas ela não soube aproveitar este benefício e agora ela retorna para o sistema prisional. Esperamos que desta vez todos eles fiquem presos, né? A equipe acaba de realizar a oitiva com os suspeitos e posteriormente será encaminhado aí para o poder judiciário, para que sejam tomadas medidas cabíveis. As imagens são de Marco Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto